Olá, Agulhete! Hoje eu vou mostrar pra você uma cobertura que é uma gracinha. Climinha de casa, super aconchegante, duas suítes, cozinha moderna. Vamos lá? Agora a gente tá no andar superior, onde a gente tem uma sala super ampla, com três ambientes, banheiro completo, escritório e esse espaço super gostoso, com churrasqueira, jacuzzi em quatro lugares, teto retrátil. Tá demais isso aqui, pessoal! Esse é o andar inferior, onde temos essa sala com dois ambientes, a cozinha super moderna, que pode ser integrada ou não pela porta de correr, área de serviço, dispensa, lavabo e duas suítes. E aí, curtiu? Então entre em contato conosco e fala com o Vitor. Aqui na agulha é assim, pare de procurar e comece a encontrar. Vitor. 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 Obrigado.